Olá motociclistas e motociclistas, agora já todo o material do piloto, toda a moto pronta para essa viagem, então vamos abordar a nossa terceira parte, justamente tratar sobre o aspecto de segurança na viagem, e aí vamos deixar algumas dicas aí, nunca é demais, mas vale a pena a gente estar atento a pequenos detalhes aí. Eu sou o Bravo Costa, piloto da Chivas, e você está no canal The Might Trace. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente vai pegar uma viagem longa aí é a preparação com relação às paradas, né? Então raciocine sempre com paradas em torno aí de 200 km, em torno de 2 horas, que seria aí uma quilometragem que até a maioria das pessoas acha que é adequada aí, para não dar cansaço, para também por conta de autonomia não ter problema de posto. Então você faz todo o planejamento, mapeamento dos postos, verifica aquele posto que é bom para abastecer, aquele posto que é bom para se alimentar. Com isso, tendo esse planejamento, você já evita qualquer tipo de desgaste emocional, estresse, né? De não saber aí se chega num próximo posto. Essa é a primeira dica aí. Então eu já tenho mapeado daqui até o destino final, Recife, onde eu vou parar, onde eu vou fazer o tipo de refeição, onde eu só abasteço e assim por diante. É a primeira dica. A outra dica também é dormir adequadamente na noite anterior, se alimentar bem na noite anterior, e aí você consegue acordar mais cedo, o ideal é que você acorde, você saia uma hora antes do sol nascer, você ganha tempo, faz 60% da viagem na parte da manhã ainda, e aí só os 40% restante ali, mesmo com cansaço, você consegue administrar bem. Então, evite sempre pegar trecho noturno, até o trecho ali de Feira de Santana para Recife, estava dando em torno de 11 horas e alguma coisa, e aí eu já imaginei chegando em Recife com trânsito, e às vezes ali, se tiver época de chuva, tem buraco, então eu já sei que aquela região ali não é boa, então acaba que eu prefiro pernoitar ali, dormir em Maceió, e aí eu faço depois só o trecho Maceió a Recife, um passeiozinho gostoso ainda de dia, e chego para o almoço em Recife. Então, é só para ter um exemplo aí, de como que pode planejar aí, para evitar esse período noturno. Outra coisa também, é outra coisa é sempre associar aí com, lógico, a moto em boas condições, tá, verificando sempre aí, a cada parada, pneus, né, verificar se tem alguma folga diferente, observar se a moto tem algum barulho diferente, que às vezes você está com capacete ouvindo o barulho do vento e não percebe, às vezes você está com música e não percebe, então é interessante, próxima parada, você conseguir aí, tá ouvindo aí os barulhos externos, tá ok? Outra dica, vamos dizer assim, é com relação já à questão de evitar roubo, né? Então, é comum você parar num posto de abastecimento, ao longo de uma estrada assim, meio no meio do nada, né, numa cidade pequena, e às vezes o pessoal vê a moto equipada e perguntar para onde está indo. Então, às vezes pergunta sem intenção e às vezes pode estar intencionado em realizar um assalto aí no trajeto. Então, por exemplo, se eu paro num posto de gasolina daqui para Barreiras, na Bahia, eu paro para abastecer e se me perguntarem para onde eu estou indo, eu digo que eu estou indo para Brasília. É um exemplo de que você dá a direção contrária do que você realmente vai. E aí, dependendo da situação, se for o caso, eu saio do posto no sentido Brasília, ando uns três minutos, faço a volta e aí sim eu parto no outro sentido, só para caracterizar bem que eu estou partindo no sentido Brasília, tá? É outra medida de segurança importante. Outra também é caso você esteja na estrada, né, e você precise parar por algum motivo, de repente pegar um equipamento, verificar alguma coisa, é interessante que você vá para o outro lado, para a contramão e pare do outro lado. Porque aí qualquer pessoa que passe mal intencionada também para observar a moto, vai entender que você está no sentido contrário, você está indo no sentido, por exemplo, Brasília e não no sentido Barreira, tá? E a própria velocidade cruzeiro também, ela acaba inibindo um pouco para uma moto de alta cilindrada como essa, né? Então andar a 110 sozinho, encosta até uma 125, 150 se bobear para saltar. Agora, se você andar 130, 140, às vezes nenhuma 250 pega. Então são coisas assim que vale a pena, às vezes, estar antenado com isso daí. Se for o caso, por exemplo, tiver que parar e não tiver nada, de repente tem uma ruazinha, tem uma entrada, mas procura evitar de alguém estar passando na estrada e observar para onde que você está indo, tá ok? E por último aí, uma dica, né? Voltando ainda ao aspecto do piloto em si, com relação à segurança. Se sentir sono, se for o caso, como eu falei, para ali em algum lugar, mas só o fato de você descer da moto e subir na moto já desperta, tá? Ou canta, né? Ou faz uma ligação para alguém durante o trajeto, mas evita ficar com aquele pensamento lento, piscando lento, né? Quando você não consegue mais observar as placas, quando você não consegue mais cantar uma música, é sinal de que você, de repente, está ficando sono lento, tá? E a velocidade constante tende a isso, seja a velocidade em baixa, seja em alta, mas estando constante é complicado. E como a moto tem piloto automático, acaba sendo um risco. Então, é mais que pegar o piloto automático por alguns trechos, mas caso contrário, procura oscilar, né? Variar um pouco na reta, na curva, e aí você consegue estar sempre com o cérebro trabalhando. Tá ok? Outro aspecto aí também para evitar que você tenha sono, claro, são refeições leves, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar isso aqui antes, mas refeições leves, você faz uma parada, come alguma coisa que não dê sono. Refeição, tipo almoço, tende a dar sono, né? Então, faz um sanduíche, leva barra de cereal, barra de proteína, né? Se alimente bastante, que às vezes a pessoa sua demais e não percebe, porque está quente, está transpirando e está evaporando. E quando vai ver, ela consome líquido e mesmo assim nem urina. Ou seja, baixa a água, pode baixar a pressão e dar sono. Então, são alguns aspectos assim, que pelo menos eu fui planejando aí, fui trabalhando essa ideia, né? Fui testando em alguns track days e agora nós estamos aí com essas observações aí prontas para botar em prática aí na terça-feira. Tá ok? Vou trazer para vocês aí algumas imagens, alguns comentários aí como é que está sendo essa experiência. Acompanhe a gente aí no canal, que a gente vai trazer algumas coisas aí. Por último aí, mais uma dica, que acabou que eu fiz um corte aqui, uma edição para poder adicionar, mas é uma dica muito importante. Leve sempre que possível um segundo celular. Então, ok? Mesmo sem chip, ele faz ligação de emergência. Então, o segundo celular, ele vai escondido no corpo. Digamos assim, né? Ele vai num bolso, vai em outro local. Então, caso alguém roube a moto, roube teu celular junto, você tem... Provavelmente isso poderia acontecer no meio de uma estrada, no meio do nada, você tem ainda aí um celular para realizar a chamada. Tá ok? Chamada de emergência. Então, é a última dica aí. Tá ok, pessoal? Sucesso e felicidade a todos e até breve aí. E aí E aí